Olá, meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, sou professor de filosofia, sociologia jurídica, teoria do direito, ciência política, as matérias propedeuticas do curso de direito. Sou professor de filosofia do direito em instituições de ensino superior, sou graduado, mestre e doutor em filosofia do direito, sou graduado em filosofia pura e também sou pós-doutorando em filosofia do direito. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês para o nosso encontro de hoje. Nós iremos continuar o nosso curso, nesse terceiro encontro, da teoria da justiça na Grécia Antiga, especificamente hoje falando de Sócrates. Nós contamos com a presença das três acadêmicas de direito, Janaína, Sabrina e Tâmila. Elas vão participar desse encontro, trazendo questões, dúvidas, para que a gente possa ventilar essa nossa exposição e de maneira dialética, dialógica, enfim, construir aí um pouco mais de conhecimento para vocês que nos acompanham aqui no programa Saber Direito. Para se comunicar com a gente, para falar com a gente, é mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br É importante lembrar que nesse e-mail você precisa colocar o nome do curso, o nome da disciplina, o nome do professor, para que a dúvida, o comentário, a crítica, o elogio, seja direcionado diretamente para quem de direito. Ok? Vamos dar uma relembrada no nosso último encontro? Nós falamos do quê? Dos sofistas e dos pré-socráticos. Vimos que os sofistas eram ótimos oradores, eles foram talvez os primeiros relativistas da história da humanidade e eles serviram para contribuir com a construção da teoria socrática, vez que os diálogos em que Sócrates figura com o personagem central, habitualmente possui a participação de um sofista. Além dos sofistas, nós vimos os pré-socráticos, filósofos da natureza, e por conta dessa preocupação, tem o posicionamento histórico. Não necessariamente eles viveram antes de Sócrates, podem até ter sido contemporâneos de Sócrates, mas a preocupação com a natureza destaca esses pensadores como pré-socráticos. Falamos de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, falamos de Heráclito, de Parmênides, de Pitágoras, enfim, falamos de alguns pré-socráticos para vocês no nosso último encontro. E na aula de hoje, nós vamos falar de Sócrates. Sócrates, que é um nome muito célebre na história da filosofia, que aliás, ele dá origem ao pensamento não só socrático, mas à escola que é chamada de Socrática, os socráticos, nós temos três pensadores socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos na graduação, até para a memorização da ordem desses pensadores, para que a gente não erre. Agora, a partir do terceiro encontro, a ordem será essa. O terceiro encontro, Sócrates, o segundo, Platão e o terceiro, Aristóteles. O terceiro encontro hoje, Sócrates, o quarto, Platão e o último, Aristóteles. É só lembrar do início do nome deles, S-P-A, SPA, Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí, você já memorizou a ordem desses pensadores. Então, os socráticos seriam, basicamente, esses três pensadores. Sócrates viveu em Atenas, foi condenado a beber cicuta por ir contra os deuses de Atenas e corromper a juventude. Essa era a acusação que pesava contra si. Quando eu falo de democracia ateniense, nós precisamos fazer algumas considerações. A democracia ateniense, ela é construída em um molde da antiguidade, não nos dias de hoje. Se nós formos comparar a democracia de hoje com a democracia ateniense, evidentemente, nós teremos um grande vácuo nessa comparação. Vês que o cidadão, à época de Atenas, era totalmente diferente do cidadão que nós temos nos moldes atuais. O cidadão, àquela época, precisava preencher diversos requisitos. Então, poucas pessoas que residiam naquele território, elas participavam das decisões. Se fosse para fazer uma comparação na classificação de formas de governo de maneira contemporânea, a democracia ateniense está muito mais próxima de uma aristocracia ou de uma oligarquia do que propriamente de uma democracia. Mas, essas considerações são importantes e nós devemos ter atento isso, por quê? É essa democracia que condena Sócrates à pena de morte, à pena capital. Ele é submetido a um júri e, nesse júri, ele se defende de que maneira? Não apresentando defesa, sendo irônico, brincando com seus julgadores. E, por conta disso, é condenado à morte, é condenado a beber cicuta. Existem episódios interessantes na história e na trajetória de Sócrates, nesse julgamento. Um deles é que, às vésperas de sua morte, ele estava tocando cítara, um instrumento musical, às vésperas da morte, aprendendo a tocar. No que um discípulo chega e diz, Mestre, por que toca esse instrumento? E ele diz, estou aprendendo a tocar, mas por que você toca e aprendendo se você vai morrer tão logo? E ele diz, o importante é aprender, não importa quando eu vá morrer, né? Se você sabe que vai morrer, o importante é aprender. Enfim, outras histórias que, às vésperas da sua morte, conseguiram calcular a fuga dele, né? Conseguiram calcular uma fuga para ele e ele não quis fugir. Ele, enfim, manteve-se ali, naquele local. Nietzsche, um filósofo bem mais à frente de Sócrates, é um dos maiores odiadores de Sócrates, se assim podemos dizer. O Nietzsche, ele diz o seguinte, um dos maiores maus que Sócrates fez para a humanidade foi ter bebido cicuta. Porque isso eternizou ele na história da filosofia. Mas ele considera Sócrates o que existe de pior na doutrina, no pensamento filosófico. Ele diz que foi um desfavor ele ter bebido cicuta, porque foi isso que eternizou ele. Afora essa discussão, não resta dúvida que Sócrates teve um dos maiores julgamentos da história da humanidade. Todos lembram, evidentemente, do julgamento de Jesus Cristo. Todos, ou boa parte das pessoas, conhecem o julgamento de Jesus Cristo, de Sócrates, de Joana d'Arc e tantos outros. Não tenho dúvida que Sócrates tem um julgamento marcante na história da humanidade. Pois então, este Sócrates participou de perto da democracia ateniense. Por quê? Seus parentes participavam da democracia, né? Eles participavam da democracia. E ele viu de perto as corrupções, ele viu de perto as mazelas dessa democracia. Talvez um dos motivos principais para sua descrença com esse modelo de governo. Uma máxima muito consagrada do Sócrates, que talvez todos os alunos costumem utilizar nas vésperas de prova. Eu, particularmente, já fiz isso quando era aluno. Uma brincadeira, né? Professor, eu estou que nem o Sócrates, só sei que nada sei. O que ele quer dizer, afinal de contas, com essa frase? Só sei que nada sei. Vocês já usaram essa frase nas vésperas de prova? Professor, eu estou muito socrática, né? Eu só sei que nada sei. Ao certo, não sei dizer o quê. Enfim, ao dizer só sei que nada sei, Sócrates, a rigor, ele quer propor o quê? A atitude crítica do filosófico, filosófica, né? A atitude crítica do filósofo. Na nossa primeira aula, nós falamos da atitude crítica do filósofo. Primeiro se nega, para depois afirmar. E Sócrates não faz diferente. Sócrates primeiro nega aquilo que lhe é dado como verdade, por não ter a certeza da certeza. E ao verificar essa verdade, a constrói. E ele vai construir em bases muito mais sólidas. Num modelo, num método, né? Que é chamado de dialética. Isso nós veremos um pouco mais à frente. Aliás, veremos agora. Se compreendermos essa frase. Só sei que nada sei. Eu nego tudo aquilo que me é dado, por não ter a certeza da certeza, e vou verificar. Através de um método. O método é o método dialético. O que significa dialética? Como se conhece a verdade, né? O que é aleteia? Existe um termo grego que é importante destacar, que é aleteia. Let, né? Significa esquecimento. Aleteia significa o não esquecimento. E aí, eu preciso retomar algo que já foi dito no nosso encontro anterior, do corpo e da alma. Para Sócrates, o conhecimento está na alma. O corpo recebe uma alma que possui o conhecimento. Mas essa alma esqueceu o que conhece. E à medida que o tempo vai passando, ela vai rememorando aquilo que ela já sabia. Existe um conto muito lindo, em que se narra o rio das almas. O que é o rio das almas? Existem doutrinas, né? Que explicam muito isso. Doutrinas religiosas, inclusive. Antes da alma migrar para o corpo, ela passa por um rio, que é o rio do esquecimento. O rio em que o esquecimento, a let, vai existir, né? E esse não esquecimento é o processo que, quando a alma chega no corpo, nós devemos ter. Aliás, quando você apreende alguma coisa, a rigor, você não apreende nada inédito. Tudo já estava esculpido na sua alma. O que eu quero dizer com isso? Quando você apreende alguma coisa, um professor explica algo, ou você verifica na natureza alguma coisa, aquilo já era sabido pela sua alma. Só não era sabido pelo seu corpo. Percebam, Sócrates faz uma clara distinção entre corpo e alma. É muito interessante verificar, portanto, que corpo e alma para Sócrates são coisas distintas. E que a alma tem um valor muito maior do que o corpo. Isso é algo bem interessante de trazer para vocês quando a gente fala desse processo de conhecimento da verdade. O rio das almas. Qual é o método, portanto, para a gente conseguir conhecer a verdade? Como que a gente consegue chegar nessa aleteia? Eu me lembro de um exemplo que somente a língua francesa, o idioma francês, possui. Eu não sei se vocês já ouviram o termo chamado déjà-vu ou déjà-vu. O déjà-vu ou déjà-vu consiste em algo que parece que você já viu em algum lugar. Já aconteceu isso com vocês? De, eu acho que eu já vivi essa cena. Eu acho que eu já passei por isso. E quando você pensa nisso, quando você pensa, eu acho que eu já passei por isso, eu já vi essa cena, é algo que sua alma só está lembrando. Sua alma já conhecia tudo aquilo que lhe é visto, lhe é dado. Ela já tinha visto aquilo. Ela já conhece isso. Só o seu corpo que não conhecia. É interessante a gente verificar isso também. O método dialético-socrático é um método muito interessante. É um método muito utilizado. É um método que pode se aplicar para vários, várias formas, vários meios. Como que eu vou encontrar essa verdade? Como que eu vou encontrar essa doxa? Por meio da dialética. A dialética, né? A dialética para o pensamento socrático se divide em algumas partes. Na exortação, na indagação, na refutação e na maieutica. Então, para quem está anotando, coloca dialética, abre uma chave, exortação e indagação. E na indagação, abra outra chave e coloque refutação e maieutica. Então, você vai ter dialética, que se divide em exortação e indagação, e a indagação, que se divide em refutação e maieutica. O que significa cada um desses termos? A dialética é o modelo pelo qual o processo de conhecimento da verdade vai se dar. A exortação é o tema, consiste no convite ao diálogo, o tema ao qual nós vamos debater. Então, por exemplo, vamos discutir sobre o amor. Uma obra do Sócrates, na verdade, do Platão, em que Sócrates figura, é o Banquete. E lá diz, vamos falar sobre o amor. Isso é o quê? A exortação. Isso é o convite ao diálogo. A gente passa para o outro ponto. A indagação. Mas, afinal de contas, o que é o amor? O que é o amor? Esse é uma indagação. Feita a indagação, nós vamos produzir um processo de debate. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor é próximo disso, o amor é próximo daquilo. E a gente vai fazer com que, efetivamente, nasça a verdade. É dessa maneira que a verdade vai nascer. A verdade vai nascer a partir da exortação, da indagação e da refutação. E esse nascimento consiste na maieutica. A maieutica nada mais é do que o quê? A parturiência. Sócrates faz uma homenagem à sua mãe, que era parteira. Ele diz que a mulher tem o dom de gerar a vida. E a mulher tem o dom do quê? De auxiliar o nascimento dessa vida. Ele diz que o papel do filósofo não é diferente. Porque a verdade não pertence ao filósofo. O filósofo, veja só, é amigo da sabedoria. Os sofistas, eles diziam de ter a sabedoria. A filosofia, não. Os filósofos falam, somos amigos da filosofia. Então, se a gente for descobrir a verdade, a gente vai parir essa verdade por meio de um sistema dialético. Então, a maieutica nada mais é do que um parto. A maieutica consiste no parto que o filósofo vai ajudar, contribuir para fazer. Certo? Muito bem. Da maieutica e da dialética, pode surgir um questionamento. A dialética para o jurista. Você, jurista, se vale do método dialético? Evidentemente que se vale. Você não exorta um tema? Qual é o tema deste caso? Quando alguém lhe procura como advogado? Quando você precisa decidir como juiz? Quando você precisa atuar como custos-leges, como fiscal da lei, Ministério Público? Existe o quê? Existe. Então, uma dialética. Por quê? Você exorta o tema, você indaga o tema, mas afinal de contas, quais são as questões importantes aqui? Você refuta o tema. E refuta para quê? Para saber como justificar, como advogar, como atuar naquela demanda. Quais seriam os argumentos contrários ao que penso? Ao saber os argumentos, o que você pensa fica mais forte. O que você pensa fica mais robusto. E é justamente isso que deve-se buscar. Essa robustez no seu argumento. E a refutação vai trazer isso. Uma segurança maior daquilo que efetivamente você não sabia. Com tanta segurança. O advogado, o juiz, o promotor, o jurista, que passa por um processo novo, alguma demanda nova. Ele tem contato com um tema importante. Ao ver aquele tema, ao sentir aquele tema, ao estudar aquele tema, sai transformado. Sai mais conhecedor. Não resta dúvida disso. Não é mesmo? Existe uma outra frase que nós podemos desdobrar aqui, que é uma frase bíblica, na verdade. Mas que sintetiza bem uma questão relevante e importante no pensamento socrático. Qual que é essa questão? A frase é a seguinte. A escrita petrifica e a palavra vivifica. A escrita petrifica e a palavra vivifica. O que que Sócrates queria pensar, talvez, com essa afirmação que lhe é atribuída? A rigor, ele não falou essa frase. Por que que a escrita petrifica e a palavra vivifica? Ao seu tempo, as obras que eram produzidas, não eram produzidas como as edições. Não era uma edição, primeira edição, segunda edição, eu posso rever minha obra. Aquilo que eu escrevo está escrito, petrificado e jamais poderá ser alterado. Aquilo que eu falo se perpetua ao longo do tempo e as pessoas relativizam. Conseguem compreender o tempo em que é dito. A escrita petrifica e a palavra vivifica. Eu sou muito fã do meu pai. Meu pai, ele estudou numa faculdade de Direito em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, uma das faculdades mais tradicionais do país. E, estudando nessa faculdade, teve lá alguns episódios na vida dele que ele verificou. E percebeu que o professor que lá ensinou a ele, e evidente que não vou declinar aqui o nome do professor, para não ser deselegante, agiu de forma que, se hoje fosse visto, geraria certamente uma relação de repulsa pelo ato que tenha praticado. Vou contar dois episódios para quebrar um pouco o rigor do nosso discurso. Um deles é com relação a uma mulher. Na sala, haviam poucas mulheres, talvez duas, três mulheres, e elas estavam assistindo aula, quando, em um dado momento, o professor, ao explicar o Código Civil de Clóvis Bevilacqua, de 1916, no capítulo do Pátrio-Poder, não era o poder familiar, era o Pátrio-Poder à época, diz que o homem é o chefe da família e a mulher deve se subordinar a todas as suas vontades. Nesse momento, uma aluna pergunta, mas, mestre, por que a mulher tem que se subordinar ao homem? E por que a mulher não titulariza cargos decisórios no país, cargos importantes, como juíza, promotora, delegada? E aí, o professor olha bem para ela, e a sala toda rindo, e responde, ora, porque a mulher conhece o seu lugar, ora, porque a mulher é desvalida intelectualmente. Veja só, essa afirmação jamais foi esculpida no livro desse docente, a qual também não devemos aqui apontar o nome, mas ele faz essa afirmação. E vejam, aquela época, tal pensamento, talvez fosse consolidado, talvez fosse majoritário. É evidente que esse pensamento é absolutamente equivocado. Essa história que eu conto a vocês é uma história que serve para ilustrar um pouco. Caso uma pessoa escreva, grafe alguma coisa, ela se petrifica na escrita. Ao falar, ela se vivifica ao longo dos tempos. Então, essa frase dele, a escrita petrifica e a palavra vivifica, é algo muito bonito, muito importante. Sócrates não escreveu nada. A dúvida que pode surgir é a seguinte, se Sócrates nada escreveu, quem escreveu por ele? Quem escreve por Sócrates? O maior escritor de Sócrates é Platão. Evidentemente, de longe, Platão é o que mais escreve sobre o pensamento socrático. E vejam, talvez vocês já tenham ouvido o termo, ah, o platonismo. Isso é o amor platônico, é algo idealizado. Olha que interessante. Sim, Platão era um idealista, com pés na realidade. A gente vai ver na aula de Platão, é o nosso próximo encontro. Mas, Platão, ao escrever sobre Sócrates, ele idealiza o seu mestre. Evidente que Sócrates, quando participa dos diálogos, é a grande estrela. Sócrates vence os diálogos, Sócrates mostra o brilhantismo de todos os seus argumentos. E veja, Sócrates discute com quem? Com eles, os injustiçados da história, os sofistas, né? Os sofistas vão lá para apanhar de Sócrates, por meio da escrita de Platão. É evidente que Platão vai enaltecer, né? Platão vai enaltecer a figura do seu mestre. Então, Platão é o grande escritor de Sócrates. Pode me perguntar, existem outras pessoas que escreveram sobre Sócrates? E eu lhe respondo, sim, existem. Quem mais? Xenofonte é um exemplo. Foi discípulo de Sócrates e escreveu sobre ele. Xenofonte também. Mas só escreveram bem de Sócrates? Ninguém satirizou ele? Aristófanes. Aristófanes, não é Aristóteles. Aristófanes, escreve uma obra intitulada As Nuvens. Essa é, talvez, uma das obras que prestou o maior desserviço para a filosofia. O que é a obra As Nuvens? Narra a história de um homem que, de tanto olhar para o céu, não olha para o chão e cai no buraco. Narra a história de um homem que se preocupa muito mais com a ideia e pouco com a realidade. Narra a história de um homem que quer mudar a realidade que existe. Narra a história de um filósofo, de maneira satírica, que por acaso se chama Sócrates. Aristófanes escreve um livro que satiriza o pensamento socrático. É justamente essa sátira que existe. Então, quem escreve por Sócrates? Platão, marcantemente. Xenofonte e Aristófanes. Nós podemos destacar esses três que escrevem para ele. Ok? Muito bem. A gente passa, então, agora a outros questionamentos. E aí, eu já vou começar a apresentar um pano de fundo para vocês do que significam os mitos e as alegorias da Antiguidade. Os mitos e as alegorias da Antiguidade. Quando eu falo em mito e alegoria, existe uma distinção, talvez a gente possa, a depender do nosso tempo, falar um pouco para vocês o que significa mito e alegoria. Mas, vamos aqui aproximar o termo mito e alegoria para a gente poder fazer a nossa exposição. Eu queria destacar para vocês a alegoria da caverna, a alegoria do cocheiro, o mito de Giges e o mito de Erro. Esses quatro mitos são muito importantes para a gente poder avançar, não só no pensamento socrático, mas também no pensamento platônico. Ok? Vamos lá, então. Vamos, então, falar da alegoria da caverna. A alegoria da caverna, talvez vocês tenham ouvido em alguns estudos, no colégio, até mesmo professor na graduação possa ter citado. Permitam-me, então, fazer algumas considerações com relação à alegoria da caverna. A alegoria da caverna, ela narra a história de homens que estão agrilhoados, presos em uma caverna. É uma alegoria muito interessante, disposta no livro 7 da República Platônica. O livro de Platão, chamado A República, possui em seu livro 7 uma alegoria, que é essa alegoria da caverna, que narra a história de homens que estão presos, agrilhoados em uma caverna. Essa caverna possui uma parede e nessa parede são projetadas sombras. Sombras que são oriundas de uma espécie de fenda, de furo, que existe em uma parede atrás deles. É um pouco complicado isso. Então, como que funciona? Como que, na minha frente, eu, preso e agrilhoado, tivesse imagens que são projetadas do fundo. Essas imagens vêm de uma parede. E, habitualmente, as pessoas não citam essa parede. Essa parede está no segundo parágrafo do livro 7 da República. Essa fenda que se abre. Alguém projeta essas imagens e eu vou vendo aquilo e acreditando naquilo. Aquilo me é a verdade maior de toda a minha existência. Um dia, um dos homens que ali estão rompem com os grilhões. Um dos homens que ali estão rompe com as correntes que os prendem. E sai da caverna. Sai da caverna. Ao sair da caverna, ele narra. Há uma dificuldade muito grande. Porque você sempre viu sombras. Você precisa se adaptar ao sol. Então, você vai aos poucos. Você vai devagar. Vai se acostumando com a luz da lua. Vai se acostumando com a luz do sol. Até conseguir sair da caverna. Um desses homens consegue romper os grilhões. Um desses homens sai da caverna. E fora da caverna, descobrem o bom, o belo e o justo. Descobrem o que existe fora dessa caverna. Um universo gigantesco. Descobrem a verdade. A alegoria da caverna, ou o mito da caverna, mostra a descoberta da verdade. É um processo árduo, doloroso. Lembra da dialética que nós falamos? Como é que a dialética se organiza? A dialética se organiza com a exortação, a indagação, a refutação e a maieutica. E o parto é algo fácil? Não. É dolorido. Descobrir a verdade também é dolorido. Aliás, eu trago um questionamento do Nietzsche aqui, embora ele odeie o Sócrates, que é muito interessante. O quanto de verdade você suporta? O quanto de verdade você aguenta? Será que você aguenta toda a verdade? As alunas que aqui estão, o quanto de verdade vocês suportam? Será que vocês conseguiriam saber toda a verdade que existe no mundo? Será que você conseguiria ouvir do seu melhor amigo tudo o que ele pensa com relação a você? Será que vocês falam para o seu melhor amigo tudo o que você pensa com relação a ele? É evidente que você faz um filtro. E faz um filtro por quê? Porque você pensa naquela verdade que ele consegue suportar. Ou que a amizade de vocês consegue suportar. Portanto, o sujeito que sai da caverna e descobre toda aquela verdade, não pode voltar correndo e querer contar para todos. E por que não pode voltar correndo e querer contar para todos? Porque tem gente que não está preparada para ouvir. Às vezes você fala uma verdade para a pessoa e aquela pessoa não está preparada para ouvir a verdade. E aí ela faz o quê? Começa a agir com escárnio, começa a agir com desdenho, falar, para com isso. O problema é quando essa pessoa começa a mexer com seus brilhos, começa a te cutucar, começa a te desagradar. Começa a mexer efetivamente com o seu dia a dia. Essa pessoa volta, faz isso e, na alegoria da caverna, ela é morta. Ela é morta pelos seus pares. Ela é morta pelos seus pares. Aliás, a professora Marilena Schaui, quando escreve um pouco sobre o mito da caverna, a alegoria da caverna, na verdade, ela fala dessa alegoria comparando com o filme Matrix. É muito interessante. Ela faz uma comparação com o filme Matrix. E ela mostra que a pessoa sai da caverna, descobre a verdade, mas não conta para todo mundo. Porque, na alegoria da caverna, a pessoa que conta para todo mundo é morta. A pessoa que conta para todo mundo é morta. Em Matrix, não. A pessoa sai, descobre a verdade, mas não conta para todos quando volta. Aliás, existe uma cena marcante no filme Matrix, com Morpheus, em que ele abre para o Neo duas pílulas. Uma da verdade e outra do esquecimento. E ele diz, qual você quer tomar? Imediatamente ele vai na pílula da verdade, no que Morpheus fecha a mão e o adverte. Veja, eu estou lhe propondo apenas a verdade. Isso não significa que lhe trará alegria, satisfação, lhe trará a verdade. E muitas vezes a verdade dói. Muitas vezes a verdade machuca. E você precisa estar preparado para isso. Olha a grandiosidade que essa alegoria traz. Uma gradação de conhecimento, quanto mais você avança, mais você descobre. Mas quanto mais você descobrir, não significa que mais feliz, no sentido de achar essa verdade, você será. Você tem que estar preparado para essa verdade, para ser feliz. Você precisa treinar para conhecer essa verdade. Você não pode jogar de uma vez, né? Uma série de informações. Quando você trabalha o seu corpo com exercícios, você não pode começar correndo maratona. Tem que ir aos poucos. Vá aos poucos, mas vá à maratona. Chegue lá. Esse é o objetivo do filósofo. E é isso que a alegoria da caverna quer trazer para vocês. Outra alegoria, que é uma alegoria muito interessante, é a alegoria do cocheiro. A alegoria do cocheiro, eu gosto sempre de narrar, que narra a história, é lógico, a alegoria da origa, também é chamada, narra a história de um homem que representa a razão, que conduz dois cavalos. Esse homem conduz dois cavalos, um é o cavalo da ira e o outro é o cavalo da paixão. Qual dos dois cavalos é mais difícil de controlar caso eles desembestem? Qual cavalo é mais difícil de controlar caso eles desembestem? O da ira ou o da paixão? O que vocês acham? Ira ou paixão? Vocês iriam do quê? Se desembestar. É mais difícil controlar a ira? A ira? Você acha que é a ira ou a paixão? A paixão. A paixão. É a paixão. A ira é fácil de controlar. Quando você fica irado, dá dez minutos o que acontece. Você começa a acalmar. Aí você começa a calcular vingança. Tudo bem. Mas é racional isso. Não é mais iraçivo. A paixão não. A paixão é uma doença. Paixão deriva de patos do grego. Patos. P-A-T-H-O-S. Patos. Patos deriva patologia. Patologia é doença. A pessoa apaixonada é uma pessoa doente, portanto. Eu costumo brincar com os meus amigos que trabalham com gestão de pessoas. Eu falo, quando você for recrutar, fala, você se apaixona facilmente? A pessoa, ah, eu me apaixono, eu sou apaixonado. É doente essa pessoa, né? Uma pessoa apaixonada é uma pessoa doente. Por quê? Porque ela não pensa em outra coisa que não seja a paixão dela. Ela não pensa em outra coisa que não seja a paixão dela. Interessante, né? Interessante a gente verificar essa questão da paixão. Essa questão da paixão na alegoria que é trazida aqui para vocês. Outra alegoria, e essa é uma alegoria que guarda profunda relação com a teoria do direito, e aí quando a gente fala da teoria do direito, a gente precisa muito falar dessa teoria, que é a questão da coercibilidade. A coercibilidade, ela vem estampada em dois mitos. Um que está disposto no livro 4 da República do Platão, e o outro que está disposto no livro 10 da República do Platão. O primeiro é o mito de Giges, G-I-G-E-S, Giges, o mito de Giges, e o segundo é o mito de Er, E-R, Er. O mito de Giges narra a história de um sujeito que trabalhava pastoreando, né, para o rei de uma determinada região europeia, Lídia, estava lá pastoreando, quando de repente abre-se uma fenda no solo. E aí, essa fenda que se abre no solo, tem um monte de riquezas. É um terremoto que abre um buraco no chão, e lá tem um monte de riquezas. Ele olha aquilo estupefato e fala, nossa, eu vou pegar essas riquezas para mim. E ele pega um anel, que está dentro de um cavalo de bronze, e um esqueleto dentro do cavalo que tinha esse anel. Pega o anel e põe no dedo. Ao pegar o anel e colocar no dedo, vai para uma reunião com o rei, habitual, que sempre existia. E óbvio, né, tudo que é novo, tudo que aparece novo, a gente fica mexendo. Se você tiver com uma fulha na frente, você fica picotando, ou então fica riscando. Essas meninas estão com um brinco novo, fica chacoalhando, não é isso? Comprou um celular novo, fica mexendo. Sujeito estava com um anel novo, começou a brincar. Envolveu o anel com o sentido da pedra para a palma da mão. E ele ficou invisível, ele ficou invisível. E aí, talvez vocês se lembrem de algum filme recente que tenha sido produzido, em que o sujeito ficava invisível com um anel. Veja lá, antes de Cristo já tinha a discussão, e esse mito já era conhecido de todos, que é o mito de Giges. Ele fica invisível, ele fica invisível. Ao ficar invisível, ele se flagra numa situação inédita. E pensa, o que eu posso fazer invisível? Ele mata o rei, conquista a rainha e vira o novo governante. A pergunta que é feita a Sócrates, né, figurando no diálogo platônico, é a seguinte. Sócrates, se nós tivéssemos dois anéis, entregasse para um homem naturalmente justo e um homem naturalmente injusto, como eles agiriam? O homem naturalmente justo, evidente que praticaria atos justos. Ele não está preocupado se ele vai ser penalizado ou não. Agora, o homem injusto, estando invisível às leis, praticaria atos de injustiça. Esse praticaria atos de injustiça. Aliás, você que está nos acompanhando aí, talvez esteja pensando nesse momento. E se eu encontrasse um anel que me deixasse invisível? O que eu faria? Qual seria a primeira coisa que eu faria se eu encontrasse um anel que me deixasse invisível? E a segunda? Elenque três coisas que você faria se ficasse invisível hoje. Eu desconfio que uma delas, pelo menos, se não for ilegal, é imoral. Não é? Uma delas deve ser legal ou imoral. E por quê? Porque você está invisível às leis. A invisibilidade das leis, a invisibilidade da justiça, denota o quê? O direito precisa ser coercitivo. O direito precisa apresentar uma resposta. Isso é algo importantíssimo. O direito precisa apresentar uma resposta. Platão, por intermédio de Sócrates, ainda não satisfeito, oferece o mito de Er, ER, o mito de Er, numa expectativa, numa tentativa de oferecer uma resposta, não é mesmo? A esse pensamento do mito de Giges. O mito de Er narra a história de um homem que foi para uma guerra, e nessa guerra, o sujeito guerreou, foi beligerante, ele foi morto. E lançado a um campo, onde vários corpos estavam lançados. Recolheram, terminada a guerra, foram recolhidos os corpos, incluindo o corpo dele, que não estava em estado de putrefação, e foi levado para ser cremado. Desde a antiguidade, os corpos eram cremados na pira. A pira, que se acende nas Olimpíadas, cremava as pessoas na antiguidade. Então, levam o sujeito e vão cremá-lo. Quando vão cremá-lo, ele retorna à vida. E ao retornar à vida, ele diz o seguinte, eu vi o que é o outro lado. Olha como Sócrates tem para ele uma importância muito grande do corpo e da alma. Ele volta uma alma para poder explicar aos outros corpos que eles vão ser penalizados. E ele diz, As pessoas que aqui no plano sensível, na Terra, praticaram o mal, vão sofrer dez vezes mais o mal que praticaram. As pessoas que praticaram esse mal vão sofrer dez vezes mais o mal que praticaram. Interessante. E as pessoas que praticaram o bem serão agraciadas com dez vezes mais benesses que aqueles bens que praticaram aqui na Terra. É uma tentativa de resposta. O que o Platão vai tentar fazer é uma tentativa de resposta. Consegue? Nem tanto. Tanto é verdade que essa teoria vai ser revista numa mudança de fases. Que nós veremos. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de Platão, que escreveu Sócrates, e Platão, o que ele pensou. No nosso próximo encontro, a gente vai falar disso. E a gente verá uma mudança de posição. Sócrates, então, é uma pessoa, uma figura muito importante na história, é uma figura muito marcante, que a gente precisa destacar para vocês. E é certo que tem uma importância fundamental para a teoria da justiça quando nós compreendemos essa maneira, esse método de pensar. E, evidentemente, veremos quando Platão escreve, na sua obra Protágoras, a sua definição de justiça, que consiste na unidade das virtudes, sabedoria, coragem, justiça e temperança. Eu gostaria de passar, então, agora para as perguntas das alunas que aqui estão e verificar se a gente tem aí alguma dúvida, alguma questão que a gente possa esclarecer. Vamos lá? Então, agora quem vai fazer a pergunta aqui, nós temos a Janaína, a Sabrina e a Tâmila. Então, Sabrina. Professor Álvaro, há diferença entre mito e alegoria? Muito bom, muito bom. A questão do mito e da alegoria era a questão que eu tentei escapar aqui, mas a Sabrina me trouxe novamente para responder a vocês. Mito e alegoria. Mito vem do grego de mitê, que significa calar-se. Mito, ele existe de boca a ouvido. Isso é algo endotérico. Alegoria é algo que você pode contar para todos, é algo exotérico. Como assim? Mito vem de mitê, calar-se de boca a ouvido. Por isso, sociedades secretas ou sociedades discretas possuem seus mitos. Que são o quê? Histórias, contos, que somente as pessoas preparadas para conhecerem podem ouvir. Somente as pessoas que estão preparadas para conhecer podem ouvir. Um exemplo disso é possível dar? Evidentemente que não. Por quê? Quando eu falo mito, somente quem está preparado pode ouvir. E talvez eu não esteja preparado para ouvir um mito. Então, o mito tem essa característica endotérica, no sentido de para dentro. O mito é algo para dentro. Já a alegoria, a alegoria é exotérica. Eu te conto uma história para que você extraia uma consequência. Um exemplo, e aí é possível, a alegoria da caverna. A alegoria da caverna, que vem disposta no livro 7 da República Platônica, nada mais é do que uma resposta que Platão vai dar, na sua teoria, ao livro 6 da República. O livro 6 dispõe sobre a teoria do conhecimento. É algo mega complexo. É algo difícil de se compreender. E ele abre o livro 7 assim. Para quem não entendeu o capítulo anterior, tudo bem. Eu vou explicar uma história e essa história vai dar conta de cumprir com aquilo que eu expliquei no livro 6. Então, o mito endotérico, a alegoria exotérica. Seria, em linhas bem gerais, evidentemente, de maneira sintética, a distinção do mito e da alegoria. Tá bem? Passamos, então, à próxima pergunta. Quem que teria? A Tâmila. Então, vamos lá. Tâmila. Professor, no direito, é possível verificar o modelo dialético-socrático? Seguramente. Então, a Tâmila nos pergunta se a gente consegue verificar o modelo dialético-socrático. Aliás, nós somos socráticos, né? Em muitos momentos. Eu costumo brincar que o modelo dialético do Sócrates é o filtro pelo qual você deve passar para poder construir a sua teoria jurídica. Seja uma petição, seja uma sentença, seja um parecer. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que for atuar no campo jurídico, deve se valer esse modelo dialético, que é o quê? A exortação, a indagação, a refutação e a maieutica. Nós verificamos constantemente essa questão quando a gente pensa no modelo socrático. Fica claro? Legal. Então, ficam essas considerações sobre Sócrates, né? Que eu faço a vocês. Gostaria de fazer aqui algumas considerações finais, né? Primeiro, fazendo o nosso resumo da aula e avançando com os nossos recados finais. Com relação a Sócrates, hoje nós estudamos o pensamento socrático. Vimos quem são os socráticos? Sócrates, Platão e Aristóteles. Vimos Sócrates inserido no governo. Comentamos a máxima socrática, só sei que nada sei. Falamos a respeito da aleteia, né? Daquele processo de conhecer a verdade, né? O que significa a aleteia? É o não esquecimento. A alma vai relembrar tudo aquilo que se sabe. Falamos do modelo dialético de conhecimento. Essa dialética se organiza com exortação, indagação, refutação e amaiêutica, que consiste no parto. Uma homenagem clara que Sócrates faz à sua mãe, que era parteira. Denotando que o papel do parteiro é tão nobre quanto o papel que cumpre o filósofo ao seu ensinamento. Falamos também do modelo dialético para o jurista. Também em aula, reforçando com a pergunta da Tâmila, explicamos que isso é muito aplicável ao direito. Falamos que Sócrates nada escreveu, que a escrita petrifica e a palavra vivifica. Verificamos, então, essa questão do pensamento do Sócrates. Quem escreveu Sócrates, afinal de contas? Platão, basicamente. Xenofonte também. E há até uma sátira com o pensamento socrático, quando nós vemos Aristófanes escrevendo sobre Sócrates. Por pergunta da Sabrina, nós fizemos a distinção de mito e alegoria, mostrando que o mito é muito mais ligado ao endoterismo e a alegoria ao exoterismo. Não é o esotérico que você costuma ouvir no dia a dia. É exotérico, né? O mito e a alegoria nós vimos alguns. Falamos da alegoria da caverna, da alegoria do cocheiro, né? Remontamos a alegoria da caverna, fizemos até um paralelo com os dias de hoje. Falamos da alegoria do cocheiro, da paixão e da ira controlados pela razão. E chegamos nos dois mitos mais importantes desse encontro para a fundamentação da coercibilidade no direito. O mito de Giges e o mito de Er. O mito de Giges narra a história daquele homem que acha um anel que o deixa invisível. E invisível às leis, pratica atos injustos. O mito de Er busca ser uma resposta metafísica, uma resposta que não está no mundo sensível. E não consegue. E não consegue. O mito de Er, ele busca essa resposta, mas no plano sensível não oferece uma resposta a rigor. Cria uma falsa coercibilidade, que é um problema que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Quando a gente for falar de Platão, né? Quando a gente for falar de Platão com vocês, a gente vai chegar nesse problema relacionado à coercibilidade. Gostou da aula? Não gostou da aula? Quer saber mais? Está com alguma dúvida? Pode se comunicar com a gente. O e-mail é saberdireito.stf.jus.br Saberdireito.stf.jus.br Esse é o e-mail. Importante, tem que identificar o nome do professor, o tema do curso, Teoria da Justiça na Grécia Antiga, e a aula a qual você quer se referir. Estamos no nosso terceiro encontro, falando de quem? De Sócrates. Para detalhar tudo isso, para que a gente possa contribuir, responder a contento, qualquer dúvida que você enviar. Quero rever essa aula. Como que eu faço? É só acessar no YouTube. www.youtube.com.br Saberdireitoaula Convido você a assistir também os programas da família Saberdireito. O Saberdireito já tem uma família agora, né? Já tem mais dois programas que integram aqui e fica para vocês o endereço eletrônico. www.youtube.com.br Saberdireito Responde www.youtube.com.br Saberdireito Responde E www.youtube.com.br Saberdireitodebate www.youtube.com.br Saberdireitodebate Fica aqui também o meu convite final para o nosso próximo encontro Que vai ser o quarto encontro desses cinco que nós teremos aqui no Saber Direito E vamos falar de Platão Platão, alguém que muitas vezes é deturpado ao longo da história Como sendo única e exclusivamente um idealista Já posso antecipar para você que está acompanhando a gente Não é Platão não é um único e simples idealista Tenta aplicar seu modelo idealista O modelo é idealista, mas ele não deixa de olhar para a realidade Apresenta obras com concretização disso Nós veremos as leis do pensamento platônico E nós avançaremos nossos estudos em Platão E seguramente vamos conhecer um pouco mais desse homem Que buscava os reis filósofos como modelo ideal de organização social Esse é o meu convite para o nosso próximo encontro E aguardo você agora no nosso quarto encontro Quando nós formos falar de Platão E quero externar aqui a enorme satisfação de poder estar com vocês Nesse encontro falando de Sócrates É isso aí Muito obrigado E fica aí o meu abraço a todos vocês Até logo Tchau 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 Tchau